Papagaio Palmeiras, palmeirinhas, palmeirinhas, meu amor Entrou em campo, jogou e ganhou Só sei que o time grande apanhou Ele é do corpo, eu sou também Hoje estou solto e não dou bola pra ninguém Ele é do corpo, eu sou também Hoje estou solto e não dou bola pra ninguém Meu piriquinho verde Só sei que o time grande cochilou na nossa rede Meu piriquinho verde Só sei que o time grande cochilou na nossa rede Palmeiras, palmeirinhas, palmeirinhas, meu amor Entrou em campo, jogou e ganhou Só sei que o time grande apanhou Ele é do corpo, eu sou também Hoje estou solto e não dou bola pra ninguém Ele é do corpo, eu sou também Hoje estou solto e não dou bola pra ninguém Meu piriquinho verde Só sei que o time grande cochilou na nossa rede Meu piriquinho verde Só sei que o time grande cochilou na nossa rede Papapapa-papagaiu Papapagaio Amor, 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 amor.